Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal Galeria do Meteorito Salve pra todo mundo que tá aqui no chat, já tava com saudade de todos vocês, né? Já faz uns dias aí que a gente não tava tendo live, tava tendo só vídeos Salve meus queridos moderadores, Mônica Oliveira, Poli Guiastro, Aju também tá por aí, Renale, Aline, quem mais tá por aí de moderador? Salve também pro Antônio, Matheus Vieira, Ed Carlos, Desenho em Realidade Poli Guiastro, meu querido, salve Onice Tris, todo mundo que tá por aí, quero agradecer a todos aí pela participação Antes de começar o vídeo, não se esqueçam do like e do joinha aqui embaixo, que ajuda muito o nosso canal a ter relevância aqui no YouTube Se inscreve no canal, ativa o sininho também pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo Salve Silvia Pozzani, Gesiel, Anderson, Ed Carlos, todo mundo aí, valeu José Roberto, boa noite Ué, peraí Ah, eu tô com uma live aqui aberta em outro Eu tava com a live aberta aqui em outra janela, em outra aba, e tava repetindo aqui minha voz Ia dar microfonia Ah, vamos lá então Richard, o que que foi isso? Boa noite, Ju, saudade, já fazia tempo, né? Jefferson, Thaís, Rafael, todo mundo, valeu pessoal Ah, hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, tá, nessa live Em primeiro lugar, essas luzes, aquele trenzinho de satélites, né, que tá sendo visto aí no mundo inteiro Lá na Holanda teve problema, né, muita gente achou que seriam alienígenas e tudo mais E aqui no Brasil, claro, não seria diferente Salve Fátima Sobrinho, minha querida, canal M, todo mundo Daqui a pouquinho eu vou botar um papinho com vocês aí do chat, tá Só quero ter certeza se não tá dando travamento, se não tá tendo nenhum bug aí na live Se tá tudo, tudo certinho Se não, minha voz tá saindo legal Se o volume tá bom Isaquiel Pessoa, salve Ingrid777 Boa noite, Amara, Jéssica, Cristina James, Leonardo Na Reis, Alan, Gustavo Má, minha querida, salve Juliana Godoy, eu vi, você viu, Ju? Eu não consegui ver daqui de São Paulo Dava pra ver de São Paulo em alguns dias aí, só que tava nublado aqui Todos os dias que dava pra ver em São Paulo, tava nublado Eu não consegui ver Então acho que é aí que você conseguiu, porque deu uma As nuvens deram uma abridinha aí pra você, pra te ajudar Jéssica, Cristina Tá muito legal, tá Tá saindo legal aí o O áudio, o vídeo José Roberto disse que tá travando o dele É só o dele que tá travando ou de todo mundo que tá travando? Tá perfeito, Kátia Maria Boa, obrigado Kátia Gabriel Kogo, salve Tudo satélite do Elon Musk Cristiano Francisco, é isso mesmo Satélites do Elon Musk O chat tá travando, Gisele Silva Então, às vezes o chat dá uma travadinha Dá uma atualizada aí Porque aí ajuda a parar o travamento, tá? Bom, vamos lá então Pro assunto de hoje Richard, o que que eram essas luzes, né? Isso aí, como eu disse, tá acontecendo no mundo todo, na verdade, tá? Pra começar já, já pra deixar vocês despreocupados Não tem nada a ver com ET Não é nenhuma Nada secreto aí Tipo, uma missão secreta e tudo mais Apesar que há controvérsias Mas, de qualquer forma É o quê? Isso aí são satélites São 60 satélites recentes Que foram enviados pela SpaceX, tá? Aquela empresa daquele bilionário Elon Musk Então Eles têm um projeto chamado Starlink Que é o quê? É uma frota de satélites, tá? Então foram lançados 60 satélites Alguns meses atrás Agora foram lançados mais 60 Então já tem 120 satélites como esses Né? Que vocês estão vendo Já são mais de 100 satélites, né? 120 satélites E no futuro Pretendem ter mais de 12 mil satélites, tá? Fizeram um pedido, inclusive Pra mais 30 mil satélites Além desses 12 mil Então no futuro vai ser mais de 40 mil satélites Starlink Se tudo for aprovado, claro, né? Não foi aprovado ainda Mas Se Isso acontecer A gente vai ter Muitos e muitos e muitos e muitos casos como esse E vai ser tão comum Que vai ser, sei lá Tipo, vai ser igual A gente olhar pro céu e ver estrelas Vai ser olhar pro céu e ver satélites Starlink passando, tá? Isso é um projeto da empresa SpaceX Justamente pra providenciar internet Banda larga de alta velocidade Pro mundo todo Através do satélite Então não vai precisar de cabeamento, né? Seria uma internet via satélite Mas tem controvérsias por quê? Porque esses satélites Eles acabam atrapalhando muitas observações Eles já apareceram Em vídeo de chuvas de meteoros Eles já roubaram a cena Em fotos de galáxias, né? Então às vezes tem um telescópio lá Super potente Apontado pra uma galáxia Fazendo um estudo E começa a passar os satélites na frente Isso pode acontecer E como eu disse Cada vez vai ficar mais comum Tá? Eu tenho um vídeo aqui Um dos vídeos, né? Que foram várias pessoas Que conseguiram filmar E satélites Eles aconteceram Lá no Rio Grande do Sul Tá? Em outras regiões também do Sul do Brasil É... Foi no dia 7 do 12 agora, tá? Então fazem apenas dois dias Que isso aconteceu E muita gente viu Muita gente achou Que poderia ser ET Que poderia ser Sei lá Qualquer coisa É... Estranha Apesar que não deixa de ser estranho, né? Um monte de luzinha passando É... Não deixa de ser estranho de qualquer jeito Mas é esse projeto Starlink, tá? Então são satélites Que vão providenciar Internet de banda larga Pra todo mundo Inclusive já foram Já foram feitos testes De internet com esses satélites E o Elon Musk Já conseguiu mandar um tweet Ele já fez um tweet Utilizando a internet dele mesmo, né? Imagina Tipo você É... Tweetar lá Acessar a internet Com os satélites Que você mesmo enviou É tipo isso que ele fez, tá? Meio que pra provar, assim Que é... Tipo tá dando tudo certo E tudo mais Só que como eu disse, né? Tá tendo muita controvérsia Porque acaba atrapalhando muito A nossa observação Do céu noturno É... Salve pra cidade Descalvado, São Paulo Alex Almeida Salve, meu querido É... Quero agradecer a todos Que estão aí acompanhando A nossa live Já somos mais de 200 pessoas Assistindo ao vivo Obrigado Não nos esqueçam do like É... De se inscrever no canal Que ainda não é inscrito E ativar o sininho Ah, lembrando também, tá? É... Sexta-feira agora É... Sexta-feira 13 Vai ter a live Da chuva de meteoros, tá? A gente vai começar a noite Na sexta-feira à noite E a gente vai durante a madrugada aí, tá? Até no... As primeiras horas de sábado Vai ter o pico da chuva de meteoros Gemini das 2019 É a última chuva de meteoros Do ano, né? Sempre uma das chuvas de meteoros Mais esperadas No ano passado a gente fez live aqui Bombou, né? E aí a gente vai fazer de novo E também vai ser o dia do sorteio Então, se você quer participar desse sorteio Ainda dá tempo Ah... Se você quer participar desse sorteio Ainda dá tempo de participar E... Eu vou deixar o link No comentário fixado Aqui embaixo Aqui eu acabei esquecendo De deixar o link No comentário fixado Mas assim que eu finalizar a live Assim que eu terminar a live Eu vou deixar No comentário fixado Aqui o link Inclusive também Do... Do sorteio, tá? Então quem quiser participar Aproveita Pra participar aí E aí Nessa live Que a gente vai fazer De sexta pra sábado Vai acabar Sendo o sorteio também Vão ser dois livros Da editora M-Books Então aproveitem Ah... Eu vou mostrar aqui pra vocês O vídeo agora Dos satélites Olha lá Esse foi um dos vídeos Aconteceu no sul do Brasil Aconteceu também No Maranhão Aconteceu também No Piauí Em São Paulo Também pode ser visto Mas na maior parte De São Paulo Estava nublado Quando aconteceu Eu também queria ter visto Não conseguir Mas ainda vai ter Durante os próximos meses A gente vai conseguir observar Não só no Brasil Como em outras partes Do globo A gente vai conseguir Observar aí De tempos em tempos E durante os próximos meses Esses satélites Eles por enquanto Estão numa órbita Um pouco mais baixa Eles vão elevando a órbita E aí com isso Eles vão ficando Menos brilhantes Então Agora A gente está conseguindo Fazer A observação A olho nu Sem problema algum Até com poluição luminosa Em cidades de muita poluição Luminosa A gente está conseguindo Fazer a observação Mas Daqui a alguns meses Aí Esses satélites Eles vão ganhar A altitude certa Ali pra eles E aí Pra conseguir observar Vai ser um pouquinho Mais difícil Então Eles vão ter um brilho Um pouquinho mais fraco Mas mesmo assim Suficiente pra ver Olho nu Mas não mais Em grandes cidades Talvez Talvez a gente só consiga ver Se você estiver num céu Muito, muito limpo mesmo Mas por enquanto Até com um céu Que não é tão limpo assim A gente consegue ver Claramente Eu vi ontem Em americana Wesley Múlio Eu vou também deixar No comentário fixado Aqui embaixo O link do vídeo Que a gente fez Mostrando como Que vocês fazem Pra observar Os satélites Starlink Tem lá um site Que vocês Conseguem ver lá Colocar a cidade de vocês E fala o horário Que vai passar Juliana Godói Silvia Eu vi ontem As 20 horas E 6 minutos De ontem Aqui Na região do ABC Paulista Foi incrível Top Que bom Que você conseguiu ver Alguém de São Paulo Conseguiu ver Salve Iago Meu querido Lécia Dantas Caso possa acontecer Uma colisão Oferece risco A Terra Lécia Dantas Então Eles não vão Cair aqui De volta Na verdade Eles estão Habitando o nosso planeta Vão ser milhares Deles no futuro E aí vai ter Uma frota De satélites Então vai ter satélites Passando o tempo inteiro Em todo lugar Cair na Terra Não Quando acontecer No futuro Claro Todos os satélites Eles acabam Depois de um tempo Alguns fazendo a reentrada Na nossa atmosfera E aí Com isso Eles são incinerados Completamente Então não oferece Risco algum Eles já pensam Nisso inclusive Pode até acontecer De algum pedaço Do satélite sobreviver Mas geralmente Cai no oceano Geralmente cai Em um lugar Que não tem população Mas mesmo assim O aumento também Do lixo espacial Com essa quantidade Tão grande De satélites Também é preocupante Aline sortuda Mônica Oliveira Por que? Aline também conseguiu ver Céu tava limpinho Rodrigo Moraes Top Me senti em Star Wars Tipo isso Bielcom Boa noite Richard Quantos meteoros Serão estimados Nessa sexta-feira Galeria do meteorito Top Biel Então A chuva de meteoros Gemínidas Ela costuma produzir Entre 80 Cerca Mais ou menos Vamos por uma média De 70 a 80 Meteoros por hora Em alguns anos Pode chegar a 120 Como a Lua Ela vai estar na fase cheia Bem ali no radiante Bem do ladinho do radiante Que é onde os meteoros Se originam Então A quantidade vai ser menor Não que vai ter menos Meteoros passando no céu A quantidade vai ser a mesma Só que a quantidade Que a gente vai conseguir observar Vai ser menor Porque o brilho da Lua Vai ofuscar a nossa visão Então a gente vai só conseguir ver Os mais brilhantes Tem uma estimativa De uma média Que a gente pode ver Cerca de 20 meteoros Por hora Mas como eu disse Vão ser os mais brilhantes Então vale a pena Dá pra ver hoje na Paraíba Richard Então MTB24H Então Pra você conseguir saber Pra você ver Se vai conseguir Observar aí Da sua região Da sua cidade Não importa onde você esteja Tem o link Tem o link lá do site O Heavens Above Que você consegue Colocar lá A sua cidade Tudo bonitinho E eles vão dizer ali Quando que vai ser As próximas passagens Tá E aí Com isso O que que acontece Com isso Você vai conseguir Determinar Vai tipo Daqui 5 dias Vai passar O Starlink Vai passar lá Na sua cidade Então tal hora Tipo vai 20 horas e 3 minutos Vai passar Starlink Então você vai conseguir Observar Claro Pra isso Você tem que estar Com o céu limpo Sem nuvens E sem poluição Luminosa De preferência Tá Dá pra ver Olho nu? Sim Dá pra ver Olho nu Dá pra você filmar Se você tiver aí Uma câmera fotográfica Boa aí Com uma sensibilidade Boa Com zoom principalmente Você consegue filmar Dá pra ver De boas Tranquilo Gesea Silva Richard Pode usar binóculos Pra ver a chuva de meteoros Então Geseael Com binóculos não Por que? Porque os meteoros Eles riscam uma parte Muito grande do céu Muito grande mesmo E os meteoros Riscam uma parte Muito grande do céu Numa velocidade muito alta E se você tiver com binóculos Ou com um telescópio Você vai estar focando Numa parte muito pequena do céu Então você vai estar Você não vai conseguir Observar Todo o céu Todo o firmamento Você vai estar focando Numa parte só E aí você não vai conseguir Ver os meteoros Pra observar meteoros É sempre a olho nu Você vai estar olhando Pro céu ali Sem nada Sem auxílio de binóculos Nem telescópio Nem luneta Nadinha Só olhar pro céu mesmo Pra isso precisa De um céu estrelado Sem nuvens E preferencialmente Sem poluição luminosa Aline Obrigado por comentar isso A Aline está dizendo ali Nossa moderadora Heavens Above Também está na Play Store Eu não sabia disso Que o Heavens Above Também tem um aplicativo Eu suspeitava Mas eu não sabia Então agora já está confirmado A Aline falou Que o Heavens Above Também está na Play Store Então é bom aí Pra gente conseguir ver Quando vai passar Não só o Starlink O satélite Starlink Como também O Telescópio Espacial Hubble A Estação Espacial Internacional Que também é muito legal De observar A gente vê facilmente Depois como eu disse Eu vou deixar no comentário Fixado aqui embaixo O link do vídeo Pra vocês Verem lá o vídeo Que eu explico Como que faz Pra saber os satélites Que vão passar aí Na sua cidade Bom Vamos para o próximo tópico Peraí Peraí Como vocês estão vendo Esse vídeo aqui De fundo É A passagem Do Starlink Se eu não me engano Esse foi filmado No Maranhão Também alguns dias atrás Então Dá uma programadinha Dá uma olhadinha lá Como eu disse Daqui a pouco vocês voltam Aqui no vídeo Quando terminar a live Que vai ter o link Do nosso vídeo Explicando lá Como que faz Pra fazer essa observação Pra saber quando Que esses satélites Vão passar na sua cidade E Agora Já somos quase 250 pessoas Acompanhando a live Valeu pessoal Obrigado aí Pela participação de todos Só não se esqueçam Do like E de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder Nenhum vídeo novo A gente já está quase Batendo 80 mil inscritos Então Automaticamente Já vai ser feito Um outro sorteio Sempre que bater 10 mil inscritos Vai ser feito um sorteio Já está um sorteio rolando aí Que é dos livros Da editora M Books Um livro Que fala sobre A corrida espacial Quando o homem Chegou na Lua E também um outro livro A história da astronomia Pra gente ter uma base Bem legal aí Pra quem está iniciando Conhecer bastante Sobre Tipo Os principais tópicos ali Muito da história Da astronomia Até hoje Parará 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 Bom Vamos para o próximo tópico Ah Antes de ir para o próximo tópico Eu quero compartilhar aqui com vocês Uma coisa bem legal Que eu recebi um e-mail hoje Do Luiz Renato Bertelli Ele mandou um e-mail pra gente Que ele queria compartilhar A experiência que ele teve Foi no domingo agora No dia 8 Ou seja Ontem Mas só se fala ontem Do que foi no domingo Foi ontem dia 8 Do 12 Domingo Às 20 horas Lá de Ponta Grossa Paraná Ele disse que ele conseguiu Observar Os satélites Starlink Tá bom Então ele falou Que foi muito muito legal mesmo Porque ele tinha visto Lá no Heavens Above Como a gente mostrou lá no vídeo Que tem aqui no canal Ele foi lá Viu bonitinho Que ia passar as 20 horas E aí ele se programou tudo Só que aí estava nublado Pouco tempo antes Aí ele ainda Tipo Ele pensou assim Ah Não vou desistir né Já que eu estou aqui Eu vou tentar observar E aí ele falou que Só na parte do céu Onde ia passar O satélite Starlink O céu abriu E ele conseguiu ver Starlink E também o telescópio Espacial Hubble Ele e a família dele Então ele mandou um e-mail Agradecendo tudo E compartilhando Essa experiência com a gente Ele disse que foi muito Muito lindo mesmo De se observar Ele viu cerca de 30 A 40 Satélites Starlink Passando Nessa fileirinha E ele conseguiu observar Então salve aí Para o Luiz Renato Bertelli Que mandou esse e-mail Para a gente Obrigado por compartilhar Essa história com a gente Agora também estou compartilhando Com todo mundo Wellington Mendonça Salve meu querido Filmes e desenhos Aldenir Paixão Salve Bom Vamos lá então Para o próximo tópico Próximo tópico É o que Richard? É sobre Eita Eu sumi Apareci Pronto O que é isso aí atrás Essa aí é uma foto Do nosso sol É uma imagem Do nosso sol Pega pela sonda Pelo observatório solar E essa imagem Se tiver qualquer mancha solar Ela mostra E como vocês estão vendo Está liso O sol está completamente liso Sem nenhuma mancha solar Salve meu querido Marcelo Dias Mais um moderador Chegando aí para a live Então O sol está completamente limpo Sem nenhuma mancha E a gente está prestes Faltam apenas 6 dias Para a gente Bater um recorde Da era espacial Richard Que recorde é esse? Recorde Do mínimo solar Mais intenso Da era espacial Todinha O que é a era espacial? A era espacial Começa a contar Desde 1926 Quando o Goddard Ele mandou um foguete E aí A partir dali Começou a contagem Da era espacial Desde 1926 Então Já faz quase 100 anos Que a gente Que começou Essa era espacial E a gente está prestes A bater Na verdade A gente não O sol Está prestes a bater Um recorde Do mínimo solar Mais intenso Que já teve até hoje Richard Por que isso está acontecendo? Primeiro a gente tem que entender O sol Ele passa por ciclos Então existe um ciclo Ali que dura em média 11 anos Então a cada 5 anos e meio O sol Ele está em um dos ápices Ou no ápice de mínimo solar Ou no ápice Do máximo solar Há cerca de 5 anos e meio Teve o máximo O ápice do máximo solar O pico do máximo solar E aí quando isso acontece O sol Ele está em uma atividade Muito intensa Então ele fica cheio De manchas ali Que são instabilidades Atividades ali Na superfície do sol E aí essas manchas Elas causam explosões Solares Que também causam Ejeções de massa coronal E com isso A atividade do sol Fica muito mais intensa Isso também causa Tempestades geomagnéticas Aqui na Terra Quando uma ejeção De massa coronal Por exemplo Ela atinge O campo magnético Do nosso planeta Isso causa Uma tempestade geomagnética E isso causa Claro Além das auroras boreais As auroras austrais Aquelas lindas luzes Que tem lá próximo dos polos Além disso Também causa interferência De radiação Causa blackout de rádio E várias outras Várias cositas más Só que agora A gente está no mínimo solar A gente passou esse máximo E a gente agora Está no auge Do mínimo Tipo o ápice do mínimo Então a gente está No mínimo do mínimo E a última vez Que o sol Ele bateu um recorde Na era espacial De mínimo De mais tempo Sem manchas Solares Foi em 2008 Que inclusive Foi o último mínimo Então esses dois mínimos Que teve Tanto o anterior Quanto o atual Esses últimos dois mínimos Solares Eles estão muito Muito intensos Mesmo O recorde anterior De 2008 Foi que o sol Ficou Durante o ano de 2008 268 dias Sem manchas Então 268 dias Sem nenhuma mancha solar E aí agora Em 2019 A gente já está Com 262 dias Sem manchas Solares 262 Então faltam apenas 6 dias Faltam 6 dias Para a gente Bater um recorde Se o sol Continuar sem manchas A gente bate um recorde De mínimo solar Mais intenso Do Da era espacial Contando desde 1926 Olha que top Isso Salve Sibeli Greco Minha querida Quem estiver chegando Agora Não se esquece Do like De se inscrever No canal De ativar o sininho Para receber as notificações Não perder nenhum vídeo novo E também De participar do sorteio No final da live Eu vou deixar Os links Todos os links No comentário fixado Aqui embaixo Bom Vamos continuar Ah Richard O que causa Esse mínimo solar O que pode acontecer Se o sol Está batendo O recorde De mínimo solar Existem efeitos Quais são Esses efeitos Rafael Paiva Obrigado meu querido Valeu mesmo Obrigado pelo apoio De verdade mesmo Kevin Henrique Tenso Então O que que isso pode Acontecer O que que isso pode Causar O que que pode Acontecer Quando o sol Ele fica tanto Tempo sem manchas Tanto tempo Numa atividade Solar tão baixa O que que isso Causa Bom Em primeiro lugar O sol Ele tem o seu Campo magnético Assim como a terra Tem o seu campo magnético O sol Também tem o seu campo Magnético E esse campo Magnético do sol Ele meio que Ele serve como Um escudo protetor Para todos os planetas Aqui ao redor Então O nosso planeta mesmo Ele fica dentro Dessa 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 escudo Digamos assim Esse escudo Solar Tá Quando o sol Ele está durante O mínimo dele O nosso planeta Ele sofre Muito menos Com interferência Da radiação solar Então As manchas Solares Sendo menores Uma quantidade Menor A gente tem Uma menor quantidade De tempestades Geomagnéticas De blackouts De rádio De interferência E tudo mais Só que Por outro lado Nem tudo são flores Então Com o campo Magnético do sol Enfraquecido O nosso planeta Ele fica mais Suscetível Aos raios Cósmicos Então Vamos Resumir O que pode Acontecer Com o sol Estando no mínimo Solar E provavelmente A gente está Enfrentando O menor mínimo Solar do século Antes disso Para vocês terem Uma ideia Só em 1913 Que o sol Ficou mais de 300 dias Sem nenhuma mancha Só em 1913 Que isso aconteceu Então O que isso pode Acontecer O que isso pode Causar Como eu disse Menos Uma quantidade Menor de explosões Solares Uma quantidade Menor de auroras Polares Uma quantidade Menor de tempestades Geomagnéticas Porém Uma quantidade Maior de raios Cósmicos Ou seja Daquela radiação Do espaço Que acaba atingindo Também aqui O nosso planeta Ou seja Resquícios De supernovas Ou seja De explosões De estrelas Pelo céu Isso também Acaba atingindo Aqui no nosso planeta Então isso Acaba aumentando A baixa Atividade solar Faz com que A radiação Cósmica Aumente Aqui no nosso planeta Inclusive Assim como a gente Está batendo Um recorde De mínimo solar A gente está batendo Um recorde Também De maior intensidade De raios cósmicos Do século A gente está próximo De bater esse recorde O recorde anterior Foi de 2008 Inclusive O último O recorde atual Na verdade Ele é de 2008 Que foi quando a gente Teve o último recorde Também De mínimo solar Agora conforme A gente está se aproximando De um recorde De mínimo solar Que vai ultrapassar 2008 Provavelmente Porque a gente A gente não chegou Nem na metade De dezembro E a gente só precisa De mais 7 dias Sem nenhuma mancha solar Para bater esse recorde Então ao mesmo tempo A gente também Está batendo Um recorde De raios cósmicos Também A maior intensidade De raios cósmicos Do século Tem risco De pegar alguma radiação De célula de nêutrons Então É que assim A radiação Ela acaba Os raios cósmicos Por exemplo Eles acabam Interferindo Por exemplo Em voos mesmo Voos de carreira Que estão Os aviões Que estão passando Ali próximo dos polos Tanto do polo norte Quanto do polo sul Então A tripulação Quem trabalha ali Aeromoça O piloto E tudo mais Quem está trabalhando ali Fazendo essa viagem Constantemente Acaba ficando submetido A uma quantidade maior De radiação Isso acontece Com os raios cósmicos Quando eles estão Atingindo o nosso planeta Quando o sol Ele está Em uma atividade Mais intensa Então o campo magnético Dele está mais forte Esses raios cósmicos Não atingem O nosso planeta Constantemente Mas Também acontece De uma radiação Maior Mais intensa Mas só quando acontece Por exemplo Explosões solares Ou tempestade Geomagnética No caso Mas aí São em dias Pontuais Não o tempo inteiro Constantemente Como acontece Com os raios cósmicos Praticamente É o tempo inteiro Que eles estão Atingindo a nossa atmosfera É perigoso Não Não chega a ser perigoso Não é que é perigoso Mas sim Existe uma quantidade Maior de radiação Como eu disse Que atinge Principalmente Quem faz Voo Tripulação De companhias aéreas Por exemplo Bom Ah Como que eles percebem Isso né Richard Uma coisa interessante Também Como que eles sabem Que a gente está Batendo um recorde De raios cósmicos Porque existe um monitor De nêutrons O Sodankila Olha que nome interessante Sodankila Geophysical Observatory O observatório geofísico De Sodankila Fica lá em Oulu Na Finlândia Então Esse monitor De nêutrons Ele consegue Perceber Ele consegue Detectar Essa intensidade De raios cósmicos Ariel Souza Meu querido Salve Seja bem vindo O céu aqui em Alagosto Está muito bonito Richard José Anderson Salve Meu querido Salve a todo mundo De Alagosto Que acompanha a gente A gente já está Quase finalizando A live Eu quero agradecer A todos Pela participação Como eu disse Já fazia alguns dias Que a gente Não fazia live Então já estava Com saudade de vocês Hoje eu ia gravar Esse assunto Para vocês Mas eu pensei Não vou fazer live Porque já que é segunda Feira A gente já começa A gente já começa Bem a semana Matando a saudade De todo mundo Aqui É legal Como está dizendo ali A minha irmã Que também é moderadora Mônica Oliveira Ativem o sininho Quem ainda não tem O sininho ativado Ativem o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo Mas também Se inscreve no canal E deixa o like aqui Clica no joinha Aqui embaixo Que ajuda muito O nosso trabalho A ganhar relevância Aqui no YouTube Salve para São Luiz do Maranhão Salve Valeu Luiz Leão Salve também Geraldo Gaspar Rafa Coutinho Salve Elivando Cardoso Tereza Nascimento Ana Paula Almeida Thaline Silveira Obrigado a todos Pela participação Como eu disse Não se esqueçam do like De se inscrever no canal De ativar o sininho Assim que finalizar a live Agora Que eu já vou finalizar Eu vou deixar Num comentário fixado Aqui embaixo Aí vocês só precisam Atualizar a página Para conseguir acessar Esse comentário Vou deixar no comentário Fixado aqui embaixo Todos os links úteis Para vocês terem aí Tanto do vídeo Que ensina como que faz Para você saber Se algum satélite Incluindo aqueles Starlink Vou deixar o vídeo Rolando aqui de fundo Incluindo os Starlink Se eles vão passar Na cidade de vocês Se vocês quiserem Também apoiar o nosso canal Tem o link agora Do nosso Apoia-se Vou deixar também Aqui embaixo E também o link Do nosso sorteio Para você participar Vai ser feito agora Nesse final de semana Agora que vai chegar Então está perto A gente vai ter live Aqui no canal Então se preparem Porque além da live Vai ter esse sorteio E você tem duas chances De ganhar Porque serão dois ganhadores Na verdade Moderadores podem participar Do sorteio? Sim, claro Pode participar Com certeza Não tem problema Bom, então é isso pessoal Eu quero agradecer a todos Pela participação Obrigado aos moderadores Mônica Oliveira Má, minha querida Salve Tris Pela presença Pela presença Sempre participando Das lives Com a gente Aline Obrigado mesmo Renale Todo mundo Tris Valeu pessoal Muito obrigado mesmo Nos vemos então Amanhã Aqui no canal Novamente Claro, né Vejo vocês então No próximo vídeo Valeu pessoal Um grande abraço Fui Tchau, tchau Tchau